Aqui na Dando Nenê é assim, chega novidade e a gente fala pra vocês. Já chegou, coleção verão, primavera, verão 2018. As crianças vão ficar maravilhosas, a gente tá mostrando pra você. Tem a linha masculina, a linha feminina, tem também pra batizados, tem uma coleção completa pra você de bolsas, tem sapatinhos incríveis e o melhor de tudo, enxoval completo pro seu bebê. Bolsas, tem também a linha de móveis, gente, a móveis Heller, com 20% de desconto no preço à vista. Você pode encontrar aqui, berços desmontáveis, tem banheiras e ainda pode dividir tudo em até 6 vezes a linha de confecções e móveis em até 10 vezes, fora as promoções. Passa aqui, Nana Nenê, Tabajaras 896-3625-1163. Qualidade e atendimento você encontra aqui.